Evandro é um meliponicultor. Ele cria abelhas sem ferrão. Aos poucos foi entendendo como funciona a criação e do que elas precisam. Foi daí que surgiu a ideia de construir casas estilosas para as abelhas. Essa comédia aqui, ela vai tirar o telhado aqui, né? E no fundo dela tem uma porta onde você vai colocar o ninho da abelha. Que aqui tem ninho sobre ninho e as melgueiras, onde elas vão fazer o mel, sabe? O mel dela, né? Aí tem as divisórias. É tudo projetado como se fosse o ninho da natureza. A criação começa com o ninho. Para começar, o criador instala uma isca como essa numa árvore em local permitido. Você espera esse enxame se estabelecer. Isso demora em torno de 60, 90 dias. Você pode levar isso para a sua casa. E se elas entram ou saem aí o tempo todo? Exatamente. Elas vão estar entrando e saindo, buscando alimento, indo nas flores, buscando pó, len, néctar. Você pode pegar esse ninho, essa isca, e levar para a sua casa. E na sua casa você vai transportar, você vai transferir essas abelhas que estão aqui dentro para uma caixinha de madeira. A isca não pode ser colocada em locais particulares ou parques sem autorização. Você tem que respeitar a propriedade privada. E as propriedades públicas, que são os parques, da mesma forma. Então você tem que pedir autorização para os órgãos responsáveis. Se for um parque municipal, um parque estadual ou um parque federal, tem os organismos, né, os órgãos públicos responsáveis que você tem que pedir autorização para ele. Além disso, a caixa onde elas vão ficar depois não pode ficar exposta ao sol ou chuva. O local também precisa ser bem arborizado. Tudo isso colabora com o processo de polinização. A polinização é quando a abelha transfere o pólen de uma flor para a outra, né. Isso faz com que a planta acabe produzindo mais sementes, mais frutos, né. Então tem um benefício muito grande. Apesar de nós pensarmos que as abelhas produzem mel apenas, não. O principal, a principal função das abelhas é a polinização. É garantir a perpetuação de várias espécies que precisam dessa polinização. A abelha-rapes, ela é criada na fazenda, no apiário, já é um processo diferente. Tem que ter uma roupa, tem que ter todo o processo. Não brinca com a abelha-europa porque a Europa chega até matar, né. E as abelhas nativas você pode criar todas em casa. A abelha-rainha a casala uma vez na vida. Dela vem as operárias e algumas princesas. Essa princesa procura um outro local para começar todo o trabalho. É lá que ela vira rainha. Esse espaço aqui onde eu estou, na UFG, é um meliponário. Um local próprio para a criação de abelhas sem ferrão. Hoje em dia as abelhas têm dificuldade de encontrar recursos para alimentação. Então é interessante que nós possamos plantar também pensando em preservar. Sempre que eu planto uma flor, um girassol, eu estou preservando a abelha. O risco de extinção das abelhas está no desmatamento e na utilização indevida de agrotóxicos. Desmatamento, porque a abelha precisa de uma árvore que tem um oco. Uma árvore que tem um oco é uma árvore grossa. Uma árvore dessa tem uns 30, 40 anos, no mínimo. Então você não encontra muitas árvores dessas mais por aí. E o desmatamento, mesmo na zona rural, o que está acontecendo, nas bordas, o cerrado está desaparecendo. Então esse é um risco real das abelhas. No Brasil existem mais de 240 espécies de abelhas sem ferrão. O mel produzido por elas é muito saboroso e valorizado. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, diz que para comercializar as abelhas é preciso ter autorização. Quem convive com elas não aprende somente a criar. As abelhas, elas trazem um sentido de vida para você. Porque a abelha, na realidade, ela é vida. Tem pesquisa aí que se acabar as abelhas do mundo, em quatro anos o ser humano também acaba. E aí E aí